E aí galera, aqui quem fala é BulletBanXZ, esse aqui é o meu canal, e tô aqui né, velho, eu já tentei gravar a porra desse jogo 3 vezes, quer dizer, a terceira é agora, se eu não conseguir agora eu vou desistir, porque puta que pariu, que computador ruim do caralho, tá ligado? Mas enfim, vamos tentar aqui a terceira vez, e vamos ver o que vai dar, pivete, eu espero que dessa vez não tenha nada, da última vez eu joguei tudo certinho, no finalzinho o arquivo corrompeu, fudeu tudo, tipo na hora de salvar o computador travou e o arquivo corrompeu, tá ligado? Véi, eu tô muito puto com essa porra, mas bora lá, na moral véi, isso que é vontade, viu véi, na moral, porque, bora lá, o nome do jogo aí é 13 dias no inferno, como vocês podem ver, vou aqui em new game, tá muito alto isso aqui, botar bom nome, é claro, BulletBanX, e dá o play, bem, o jogo são 13 fases, dá pra ver pelo nome, eu vou jogar aqui no médio, vou fazer as 6 primeiras fases, e depois eu continuo com outro vídeo, porque gravar as 3 assim não vai dar não, véi, com esse computador não vai dar, as 6 da última vez, deu bosta, imagine eu tentar agora gravar todas, mas enfim, vou começar aqui o jogo é de tiro, como vocês podem ver, você tem que matar esses viado que vem vindo a mira do cara é muito ruim, parece que ele tem Parkinson na mão, tá ligado? mas enfim, ó, já tô vendo os frames querendo um, dropar aqui, tá ligado? ó, o frame dropando, já vi que vai dar merda e eu com jogo bosta de navegador, o computador fica assim é uma desgraça mesmo, mas bora a única coisa que eu queria era que as coisas funcionassem direito, tá ligado? mas também eu acho que eu tô querendo exigir demais desse PC, um PC merda da CCE a gente sabe que CCE é uma porra, né? se você compra a CCE achando que vai ter um produto legal, você é muito burro vou matar esses viado aqui eu vou acabar logo com essa porra vou fazer o mais rápido possível porque eu não quero que essa merda eu vou perder, acabar perdendo um vídeo, tá ligado? então, eu vou tentar matar mais rápido aqui e foda-se esse viado, filha da puta o outro vídeo tava muito legal, velho na moral, foi engraçadão nesse aqui, eu não tô nem com o mesmo gás, tá ligado? eu já tô, é, puto porra, tô errando tiro, velho porra, velho esse moleque também, parece que tem Parkinson na mão opa lá pra mirador, como é que fica na cabeça porra para, se foda-se eu vou meter bala na louca mesmo porra uma no seu cu bem, eu acho que acabou a primeira fase aqui, tá ligado? eu vou não passar pra segunda level completo não é se eu for rápido assim, dá pra fazer todos os 13, tá ligado? eu não sei que esse jogo é muito difícil, velho quando começa a ficar difícil, puta que pariu dia 2, coisa e tal eu não vou nem comprar isso aqui essa arma aqui é uma merda ó, o computador já tá zoando já tá começando a ficar quente pra se foder esse maluque vem correndo um inferno cadê? velho, vem mais merda porra que merda o supremo está dropando, velho puta merda vai, caralho vai, caralho vai, caralho porra, um tiro só vai vai, pode vir aí o filho da puta vem correndo de lá toma, um tiro, uma morte o o o o O que é isso? Morre 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 Tá vindo lá, filha da puta Porra, velho O cara parece que tem impact também, acerta o tiro, né, filha da puta Tá muito fácil aqui, não vou mentir Não sei se é porque eu tô meio treinado, porque eu já tentei três vezes gravar essa porra Mas eu já tô meio treinado, tá ligado? Então tá muito fácil Eita, cuzão Eita, mano Ah, tá me tirando, filho Acabou aí Terceira fase Sério, é um caralho Caralho Pensei que ia liberar outra arma já, parece que não vai me liberar, não Mas os malucos correm de lado é uma porra, esses caras Não é que eu vou meter chungos Ah, filha da puta, começou a ficar complicado essa porra Esse malucos corre de lado é uma porra Véio, o bagulho começou a inchar aqui Piva, não, não chega em mim não Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega O bagulho tá começando, ah O malu correndo ali Não morre Não morre Isso Tira na cabeça, na cabeça Ah, toma aí, caralho Ah, velho Vai ligar pra puta que pariu Vai ligar pra mim agora não Cacete É uma porra Vai ficar tocando esse caralho aí É uma porra que eu não tô gravando Parece as desgraças Ó, na cabeça, na cabeça Porra Aí, aí foda Pô, velho Fala com essa musiquinha aí Desiste de ligar pra cá, meu irmão Liga mais tarde Toma no cu Porra Tá me descontentando Foda da puta Eu vou contar bola em vocês Pra desgraça Foda aqui Foda aqui Foda aqui Não, não vou morrer não Sai, sai Bora carregar Eu não posso levar uma dano aqui Se eu levar dano eu morro Esse viado Para de ligar aí, cacete Ligar pra puta que pariu Porra Ah, esse cara Tá me tirando do sério já Mata, mata, mata O frame dropado da desgraça Tá em 16 frames por segundo Vai tomar no cu Consegui sobreviver, velho Vamos morar lá Tá me botando você caindo aqui Vou mandar pra vala esses filha da puta Porra Ah, vai pra vala porra Pra vala você Pra vala Ah, vai ligar pra puta que pariu de novo Vai Filha da puta ali Ah, caralho Ah, caralho Ah, meu irmão Eu tenho que matar logo Agora que eles dois filha da puta e vem Vai, vai, canta, 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 canta dentro Cantou Vai Não, não, não Canta, acerta Canta Canta Não, não Canta Ufa Caralho Ai, meu Deus Puta Canta em cima desse diabo Ah Porra Acho que ninguém é mais que eu, não Zan Não acaba não, é Acabou Puta Tá foda O que fazer é essa? Continuar Dia 4 Eu tô pensando seriamente se eu continuo porque eu tô sentindo que vai dar merda Bem galera, eu dei um pause aqui e reiniciei porque a gravação Porque eu não queria perder tudo né, se eu levasse direto Então vamos lá, aqui eu vou comprar as balas, tudo disso aqui Compra Só vem, maluco E bora pra essa porra aqui, você tá ligado que tá mais difícil? Só que agora eu tô com a escopeta, Pivete A escopeta maluca Aqui, eu mata Ai Oi Aqui não tem pra ninguém, Pivete Aqui Aqui Eu sou o Rambo, eu sou o bicho vindo aqui, tá ligado? Ah, mas também a escopeta o cara tem Uma parada de errar gigante, deixa eu falar O cara parece que tem Parkinson Olha o tamanho Até eu que tenho uma mira com esse cara Parece que o cara não tem pau, não mija não, caralho Deve errar a tampa do vaso pra caralho esse maluco aqui Vambora lá Vambora lá Opa aí, véi Não é ideia isso não Vambora Mata esses viados aqui que tá chegando perto Porra Porra, deu Que litros de dano, Pivete Na cabeça Aí Aqui, ó Na cabeça Ah, não foi na cabeça Foi Ah Ah, mano, aqui não tem pra vocês não, Pivete Aqui eu coloco no cantinho Ah, vai tomar no porro Aqui no cantinho, no cantinho Ah Acertou o cara lá na cara da porra Mata logo esse viado aqui Correndo Porque eles são umas porra Tá ligado que são umas porra Eu mato esse aqui Porque esse aqui tá muito Saidinho com o meu gosto, tá ligado? Ah, não Não, não Não Vem, não chegue perto não Seus viados, filha da puta Agora tá vindo, tá vindo Toma bala Tá vindo, toma Ah Recarregou Toma bala Matei Porra O cara tava saindo da tela já, viado Na moral Matei Matei Mal com tiro na barriga Estouro o sistema digestivo do maluco Aqui, ó Tô No pau, no pau Ah, no pau dá pouco dano no pau Ali, foi quase no pau ali Deu banho Deu banho, tá se fodei Olha Vai passar na carga Puta que pariu Aqui, ó Ah, eu tô errando Também tá dropando frame Pra desgraça aqui Tô maluco Ai, o viado Ali, o viado Kinga Ah não Errei o tiro Um Kinga Tô 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 expirado aqui Ó Apareceu na tela Eu mato Mano, curra Você não é maqui Não Ali 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 Tô Oxe, como é que eu tô errando aqui Você é louco Esse cara corre de lado assim Tem que matar é logo Morre 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 Ai, filha da puta Morre Chegamos mais perto aqui Agora que vai morrer, tá ligado? Não Oxi Oxi Morra Porra, Double Kill Double Kill, pivete Na moral, me teio Double Kill Acabou no Double Kill porque eu sou foda Os cara até Os cara ficou até com medo de vir Depois de eu dar o Double Kill, tá ligado? Continuar, esquece, vai ser a última Dia 5, moleque Dia 5 Bora lá Dia 5, bora Acabar com essa porra Tudo de escopeta Tudo de escopeta, bora lá Dia 5, bora acabar com essa miséria Aqui, ó, botar logo a escopetinha E 2, maluco, corre Agora Tá correndo de lado, correndo de lado Você é Siri pra correr de lado Você vai Tomar no cu também Nossa, tá dropando frame aí pra porra Porque tem muito cara na tela, velho Então O jogo não tá bom Tem que matar logo Antes que apareça Maluco, tô vendo um bicho pra caralho Sai daqui Seu inferno Também o frame tá muito baixo Tá até fácil de jogar Porque o frame tá baixo Eu consigo mirar nas talhas de boa Tchau 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 não vai acertar em mim não obrigado tô matando geral eu tô brincando com vocês maluco porra vocês não tem chance de comprar mim tá ligado eu sou foda 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 tá vindo os maluco correndo tá vindo os maluco correndo os bichos vindo tantos bichos vindo na lerdeza esse ai foi duro na queda morreu morreu Tá bom, né? Porra, não acabou ainda Moral O cara não cansa de vir, não é? Você acha que eu não vou te vir, não, viado? Pronto, cansou de vir nessa porra Pronto Agora é o dia 6, moleque O dia 6 já começa Os bichos começam a vir que nem louco Continue Dia 6 Bora lá, pivete Bora, bora lá Tudo de escopeta Quem escopeta é a melhor arma dessa porra Nesse jogo Bora lá, bora lá É bicho vinho atirar Olha, olha ele lá Tomou no cu já Tomou no cu Aqui, o que eu boto a tomar no cu Se fuder Ah, viado Fugiu Acho que os caras estão correndo mais rápido Tá no speed é caralho Esse maluco tá no speed, velho Tá chegando rápido pra se fuder Tô, tô errando tiro pra cacete também Tomou no cu, viado vindo ali Bora, mata, mata Matou Um, dois, três Aqui mesmo Aqui mesmo Ah, mas ele sobreviveu Agora se não sobreviveu Sobreviveu, filha da puta Parece que eu não te vi não Ninguém encosta no life, velho Ninguém encosta No cacete do my life Ah, na moral Tô errando bala pra cacete Os dois, os dois Ah Na moral Tomar no cu Ui Ui Ui, meu, que você tá caindo Morre, capeta Olha lá Olha lá Merda Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata 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 Esse viado aqui Acho que vai chegar perto Acabou com a felicidade dele Mata, mata, mata Mata, mata, mata Matei Olha lá O frame O frame tá começando a dropar Violento aqui Pivete Caceta Ó Do marco Do marco correndo Se fudei, rapaz Não marquei eu não Matei Morreu Cacete Cacete Tô complicado, velho Morre Cacete Morre 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 Fica morto Meu irmão, tá acabando Minhas balas de escopeta Porra Porra Não para de vir Nego Não Vem Bora 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 Tô Porra Que feio Sexto level completo Galera Eu vou parar por aqui Por enquanto Talvez eu faça tudo No mesmo vídeo Tá ligado Eu só vou dar um pause Parar aqui Parar aqui Porque Se eu gravar diretão Vai dar merda Morre Amor